E aí agora foi caraca que doideira velho calma que vocês montaram essa coisa aqui velho que Então aqui já tirar aquela print famosa nossa eu tô com essa cara babando velho Mas essa cara aí é muito feia mano tinha que pegar a skin certo Primeiro você tem canal você faz live apresenta aí pra galera Então oi pessoas eu sou o Pedro eu sou um youtuber novato de Minecraft também streamer mais novato ainda Aqui na Twitch meu foco é totalmente construção eu gosto muito de construir assim geral Em geral construo muito no estilo medieval e variantes como chimpante, desértico e vai indo assim Especialmente o fantasy medieval com as casonas bonitonas e tal já vocês vão ver o meu Império E hoje vamos tá apresentando um pouquinho pra vocês e pro Nerd House Contando um pouquinho da história do servidor Império Que no caso esse servidor lindo e maravilhoso aqui já tá aqui há 4 anos mano tem muita história pra contar Dá até pra lançar uma biografia Quatro anos cara? É 4 anos ou 3 anos em 99 quase que isso aí Então bora lá, o Império o que seria, bora jogar? Bora jogar Enquanto isso eu preciso te levar a um lugarzinho bem aqui ó Quebrar esse matinho aqui ó O servidor, se apertar o Tab tem como ver Ele é dividido em vários servidores Caraca velho Ele é dividido em vários servidores Ele tem servidores de mineração, servidores de redstone, eventos e tudo mais Por exemplo, o Danrique Ó, pra diminuir o lag o Danrique tirou a cidade dele do servidor E colocou pra outro mundo Hum Entendeu? Aí nesse outro mundo tem só a cidade dele Mas também com comando eu consigo ir pra lá Então tipo, separou o servidor Mas mesmo assim continua junto E isso também diminui o lag no servidor Essa foi a ideia de fragmentar algumas cidades Caraca, que doideira cara Ó, aqui antigamente até tinha até o portal que ia pro Império do Danrique Ficava bem aqui Mas como se fragmentou o servidor ele também tirou o portal Como a cidade também foi pro outro server e tudo mais Ué, tem as cores O que que significa as cores? As cores? É Se a gente for vendo aqui ó, na entrada de carga da corredor Existem várias bandeiras Olha só Tem bandeiras aqui Tem bandeiras ali também No corredor verde, amarelo, vermelho e azul Caraca, que da hora velho Então, e cada bandeira aqui é uma cidade Cada bandeira é uma cidade de um youtuber Caraca maluco No Império O meu é esse aqui ó O Império Astro, GP24 Esse aqui Essa bandeirinha aqui ó Astro 24 Ah, que da hora Tem a bandeirinha tudo certinho né velho Sim, sim Ó Vou explicar pra você o que é GP Se for passar a mão aqui ó Vai ver tem GP9 GP11 GP Cadê? GP4 Assim em geral Pelo corredor aqui Tem esses pilares Certo? Olha só Esses pilares bem aqui ó Fala que nem o Nick Certo? Bem aqui ó Tem esses pilares bem aqui E Tipo Depois de 5 em 5 pilares É um novo GP Então por exemplo Nossa Nossa Sim, olha só Olha o tamanho disso cara E como é que tu Pôde construir aqui? Você fez algum tipo de teste? Alguma coisa assim? Pra construir aqui? É Sim, a gente tem um sistema A gente tem um sistema aqui pra poder construir aqui no servidor Ó Existem Ó Existem 3 classes em geral Pra poder se tornar um youtuber aqui Que no caso É o duque A segunda É o rei E o terceiro É o imperador Ó Eu vou falar mais ou menos Vamos chegar nesse portalzinho aqui Por favor Pode entrar primeiramente aqui você e Dardhouse Aí eu vou te contar Primeiras damas É claro Com certeza Então tá Seja bem vindo Muito mais que bem vindo A Astro A capital bélica Ih Faz mal não Faz mal não Seja bem vindo muito mais que bem vindo A Astro A capital bélica O meu império Eu construo aqui Desde o dia 18 de dezembro de 2018 Eu passei 6 meses como duque E depois me tornei imperador Caraca Mas eu tô aqui há um ano e meio Talvez muito mais que isso Essa idade Eu teoricamente construí ela sozinho Vamos colocar assim entre aspas Porque vira e mexe Tem a ajuda de um youtuber e tudo mais Alguns que vêm aqui me ajudar Eu tô igual a minha carinha agora Babando Babando véi Caraca você tá aqui há 6 meses construindo Não 6 meses não Eu tô aqui há mais de anos Tô há um ano e meio É 6 meses como duque você falou né Não tá Um ano construindo desde 2018 véi 18 de dezembro de 2018 18 E aqui só você constrói Ou você pode chamar os outros Pra participar se quiser Não eu posso chamar a galera Pra poder me ajudar e participar Ah Caraca véi Em geral Onde O meio do mais É essa torre E tipo As pontas são essas ruas Existem 5 5 não Porque isso Existem 4 grandes ruas no Império Império Astro Que no caso É essa aqui Aquela dali Aquela daqui de trás E aquela daqui Aqui tem uma área Que tá trabalhando Então tá mais Vamos dizer assim Mais suja Vamos falar Mas depois Vou vir aqui trabalhar mais E o do mais Tem muita série aí pela frente E aqui no caso É minha área militar Também tô trabalhando nela A gente gosta dessas funçãozinhas assim Criar histórias e o do mais Que assim a criatividade nunca acaba Pra gente vir aqui e construir Qual que é a história daqui então Eu era um cidadão de O'Horan O'Horan no caso É a capital de todos os impérios O Império do Henrique O primeiro império assim a ser surgido Depois de Depois de eu trabalhar A gente tem que fazer Não, então Tranquilão O clipe explodiu aí véi Mas não sei de nada não Não vi não Não sei quem foi não Sei lá quem aconteceu aí Aham Aqui é a entrada do distrito comercial Então aqui tem a casa do Da loja de mapas Aqui é a casa do lenhador Aqui é a casa da floricultura Aqui é a casa da Tecelan E se em geral cara Olha só Caraca É, tudo aqui tem uma funçãozinha Algumas estão decoradas Algumas não Ó, ali é um dos armamentos Olha só Aqui é um dos armamentos Que a gente usa pra poder abater Meteoros Uma catapulta gigante Ali ó Caraca Que viagem véi Que viagem é Que viagem doida véi Nossa Que bonito Olha que irado isso aqui cara Nossa Que da hora isso aqui véi Sim Aqui é um dos plug-ins Os corais não secam Por mais que a gente coloque o coral fora d'água Eles não vão secar Então a gente consegue fazer essas decoraçãozinhas aqui ó De flor e tudo mais Olha só Eu gostaria muito de te levar Te levar pra jantar house Então vou colar aqui Eita Para o house poder jantar cara Ó Restaurante lá Constelação Vem aqui Mas infelizmente aqui eu não decorei ainda não Aqui nas condições que eu também não decorei Mas aqui vai ser o restaurantezão Depois vou trazer o house poder vir aqui jantar Dá prejuízo hein Não prejuízo Beleza Aqui também pra cá ó É uma hospedaria aqui também ó É Eu gosto de ver disso aqui De juntar a hospedaria com Com também um restaurante Acho que tem um sentido nisso O pessoal vem aqui dormir Depois vem aqui comer e tal Olha só Aqui já tá decorado e tudo mais Caraca Que doideira Também tem aqui em cima o segundo lá também Só não tá decorado os quartos Que depois isso aí vai ser uma outra função Que eu quero fazer em outro vídeo Mas em geral tá decorado ó E já chegamos na minha parte teoricamente favorita da minha cidade Que no caso é minha humilde residência Meu castelão Olha aqui ó Tá em construção ainda Não repara a bagunça não Mas aqui é meu castelão Que é só a ponte na verdade né ou não Não é Aqui atrás do castelão ó Aqui a ponte Não carregou Ave Maria Agora que carregou velho Essa ponte pode dar acesso pro castelo Depois não vai ter essa parte cíntica não Aqui vai ter tudo morado Aí vai ter que passar pela ponte Pra poder chegar no castelo Meu Deus do céu velho Tudo no survive isso aqui Tudo 100% survival Vanilla O servidor também Atrozou muito Quando eu entrei tá mandando um ponte do outro servidor Agora tá no ponte Tem mais um vassalos do meu império Bem ali ó Bem ali atrás Olha lá Olha lá Olha lá Ele lá atrás Atrás do murão Caraca não tô vendo nada Não Murão não do Do teledal Ah lá em cima Bem aqui Vamos ver aqui dentro No interior aqui não tem nada ainda não Porque tipo Eu não consegui nem terminar a última parede Esse que eu lance Quando eu terminar aqui a última parede Vai ser um dos próximos episódios Mas eu vou começar a trabalhar aqui no interior Mas olha só Por enquanto tá só a fachada mesmo Mas aqui vai ter porta automática Vai ter elevador Vai ter muita coisa em estoque Vai ter muita coisa aqui também Eu quero fazer que tem tudo muito steampunk Com muitas engrenagens Não sei o que falar velho Eu não sei Não sei simplesmente A galera assistindo o filme de terror aqui ó Bora Aí ó Sofazão aqui Sessão da tarde Da hora Só curtindo aqui o filme de terror ó Ela tá sentada mesmo? Ué como que ela conseguiu sentar? Ó mas isso aqui é um comando CGSIT Aham Clicar com o botão direito aqui na escada Clica com o botão Ah e agora consegue ó Ah moleque Na escada consegue Por que que não tem Seat no Minecraft oficial De forma oficial Por que? Ah cara Aí não sei não Você não senta no barco? É texto também É isso aí Eu sei porque não tem Porque não tem oficialmente Não tem mobília Não tem sofá Oficialmente Mas você podia ser possível Você sentar em qualquer coisa Em qualquer bloco Verdade Porque eu tenho mobília É uma boa explicação É Vai sentar na escada Ninguém normalmente senta na escada Mas o que que eles podem fazer? É Você apertar Sei lá Alt shift Ou Alt shift E o direito E aí você poder sentar em cima de qualquer bloco A partir daí Você pode criar um sofá Ó O pessoal falou O Paulinho falou Vamos ver a cidade do Dan Mostra Cara não Vamos fazer o seguinte Não vamos para a cidade do Dan não Mostra Uma das coisas mais impressionante Que tem aqui Que você acha impressionante Na minha cidade Ou na cidade do Dan? Não sei doido Onde você quiser Uma coisa que você fala assim Cara vou mostrar isso aqui para você Você vai ficar doido Tá Tem duas coisas que eu consegui pensar aqui Mostra para nós Ó A primeira delas A gente precisa em Atenas Que no caso é o Império do Elko Bora lá Bora lá Ó Vai ser mais fácil chegar lá Porque ela também tem em cima de TPs Aliás Vão ter que passar por mais uma cidade Até chegar na cidade do Elko E aí vai dar tipo Mas é só passagem Você vai conseguir ver algumas coisinhas Gelo Plays virou um pedaço As duas coisas A primeira é a Biblioteca de Atenas E a segunda é o Vale de Roran As duas eu acho que você vai gostar bastante Ae vamos lá